No Salmo 10, lá no versículo 17, está escrito que Deus ouve as orações daqueles que são perseguidos. Nós vamos agora aqui nos preparar para a nossa oração da noite de hoje. E vamos orar justamente em seu favor. Você talvez esteja sendo perseguido. Existem vários tipos de perseguições. Às vezes somos perseguidos por pessoas. Pessoas que sem motivo nenhum querem fazer o mal para nós. Também, às vezes, a pessoa é perseguida pelos problemas. Sempre tem uma coisa ruim acontecendo com ela. Tem gente perseguida pela doença. Tem gente perseguida pelos acidentes. Tem gente que tem sempre alguma coisa quebrando, sendo destruída na vida dela. Tem pessoas também que são perseguidas espiritualmente. É, são perseguidas pelo mal. Mas o que diz a Bíblia aqui no Salmo 10, versículo 17? Deus ouve as orações dos que são perseguidos. Então, nessa noite, vamos orar nesse sentido. Quem termina o dia orando, desperta para um novo dia abençoado. E assim será com você. Você pode ir deixando aqui nos comentários do canal o seu pedido de oração para essa noite. Você pode ir deixando aqui aquilo que você precisa, aquilo que você quer, aquilo que você necessita que Deus faça acontecer na sua vida. E você que está pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Muito bem-vindo. Nós não estamos aqui para falar de religião, mas para falar de Deus. Por isso que a nossa oração é para todo mundo. Qualquer pessoa, qualquer religião, qualquer denominação. Porque todos nós precisamos da benção de Deus, não é verdade? Então, nós vamos orar agora. Meu copo com água está aqui do meu lado. Se você quiser preparar o seu, se ainda não preparou, prepare. Eu vou aqui fechar os meus olhos. E se você também puder fechar os seus, você feche os seus olhos e abra no final da oração. E no final, eu tenho algo aqui para falar até a respeito de ser perseguido. Sabe, se vê que a Bíblia fala da pessoa ser perseguida? Então, fica comigo no final que eu vou passar para você uma coisa muito boa. Tá certo? Vou fechar os meus olhos. Se você puder, você também feche os seus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, amado e querido. É no nome de Jesus Cristo que agora nós entramos na tua presença para a nossa oração da noite de hoje. A tua palavra, meu Deus, ela diz que o Senhor ouve as orações dos que são perseguidos. E por causa desta palavra, a nossa oração da noite de hoje é em favor de todos os que estão sendo perseguidos. É em favor dessa pessoa que tem sido perseguida por alguém aonde ela trabalha, aonde ela mora, essa pessoa que tem sido perseguida através de mentiras que falam dela, através de fofoca, de conversa, de calúnia. Eu oro por essa pessoa, meu Pai, que tem sido perseguida pelos problemas, sempre tem alguma coisa acontecendo com ela. Sempre. Eu oro por essa pessoa que tem sido perseguida pelas doenças, se trata de uma, aí aparece outra. Não melhorou ainda e já apareceu mais uma doença. Tem gente, meu Pai, que não tem uma semana que não acontece algo de ruim com ela. Toda semana está acontecendo algo com ela. Parece que tem algo que está querendo destruir a vida dela, está perseguindo ela para destruir ela. Eu oro por essa pessoa que tem sido perseguida pelos espíritos malignos, pela inveja, pela bruxaria, pela feiçaria, e peço ao Senhor a libertação. Assim como o Senhor deixou na Bíblia que quando nós buscássemos o Senhor, aqueles que nos perseguem se levantariam por um caminho, sairiam por um caminho, mas depois fugiriam por sete. Então, esse mal, ele vai fugir, seja o que for, seja alguém, seja uma pessoa, seja um mal, seja uma doença, seja algum problema, ele vai fugir da vida dessa pessoa. traga, meu Deus, a paz para esse coração, traga, meu Deus, a bênção para essa pessoa, ilumine os caminhos dela nessa noite. Eu apresento aqui todos os pedidos de oração, peço ao Senhor que visite cada um, que deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários do canal, que cada um seja visitado, tenha resposta, e receba o milagre. Eu também oro por todos os dizimistas da tua casa e peço de todo o meu coração que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame as bênçãos sem medidas sobre a vida de todos os dizimistas no nome de Jesus Cristo. Que essa pessoa durma bem nessa noite, que esse que trabalha tenha a tua proteção. Que tudo corra bem amanhã em nome de Jesus. Nós oramos agora a oração que o Senhor nos deixou, a oração que nos abençoa e nos fortalece, a oração do Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Inipotente, diz ao Senhor meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobri-tear com suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai ao mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não torpeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo porque conhece o meu nome, ele me invocará, eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Meu Deus, abençoa aqui este copo com água, consagra com o teu poder, para que ao beber dessa água, essa pessoa seja abençoada em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que concorda, diga, eu creio. Respira fundo e diga, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Muito bem. eu falei no início que eu ia falar aqui a respeito da perseguição. Nós acabamos de orar agora, Salmo 10, versículo aqui, 17, diz que Deus ouve as orações dos que são perseguidos. Então, existe muita gente que ela é perseguida pelo mal. Muita gente, ela é perseguida pela inveja. A inveja amarra, sim, a vida da pessoa. A inveja destrói, sim, a vida da pessoa. Tem muita gente que ela é perseguida pela força do mal, pela inveja, pela feitiçaria, pela bruxaria, pelas maldições. E o que nós temos que fazer? O Senhor Jesus, ele falou assim, olha, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se eu estou sendo perseguido pelo mal, Jesus manda eu fazer o quê? Manda eu resistir esse mal. E como é que eu vou resistir esse mal? Eu vou resistir esse mal através da oração, através da fé, através do poder de Deus. Você não precisa fazer mais nada, mas é orar, é buscar a Deus. mas é claro que para quem está com problemas é difícil sozinho. Por isso que nós temos aqui no nosso canal orações fortes de libertação. Então, se você sente que você tem sido perseguido pelo mal, tem algum mal querendo prejudicar você, a sua família, o seu familiar, o que você faz? Você vai aqui em cima agora, na barra de pesquisa, e digita oração forte com o pastor José Carlos ou oração forte de libertação com o pastor José Carlos. Se você digitar aqui na barra de pesquisa do YouTube, vão aparecer várias orações, porque eu tenho várias orações aqui, para desfazer macumba, inveja, bruxaria, oração forte contra o mal, tem várias, orações aqui, que você pode ouvir e vão te abençoar. De graça. Sabe o que eu estou falando de graça? Volta e meia, eu falo aqui essas coisas aqui no canal, porque tem gente na internet, no YouTube aqui, todo lugar tem gente enganadora, gente que fala assim, olha, você tem um mal na sua vida, e a pessoa fala, eu tenho mal, eu tenho, e o que eu tenho que fazer? você tem que fazer um propósito, você tem que mandar uma oferta para mim, mandar um dinheiro para mim, fazer um voto com Deus, mas voto com Deus não é fazer orações, voto com Deus é dinheiro, manda, isso aí, isso, olha, preste atenção, isso aí não é coisa de gente de Deus, isso é coisa de gente criminosa, se alguém te pedir dinheiro, dizendo que você vai mandar dinheiro para ele, e ele vai levar o seu nome no monte, não sei aonde, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas você tem que mandar o dinheiro para ele, porque o dinheiro vai mostrar a sua fé, se alguém fizer isso, pode ser pastor, bispo, apóstolo, missionária, profeta, profetiza, pode ser o que for, é mentira, essa pessoa não quer te ajudar, por quê? porque Jesus nunca ensinou isso na Bíblia, Jesus falou o quê? Eu acabei de falar agora, ele falou assim, resistir ao mal, e ele fugirá de vós, então tudo aqui no nosso canal é de graça, e não é que no canal não, a pessoa que vai na nossa igreja, também, a gente ora forte, a gente ora, pede para Deus, a gente ensina, mas nunca a gente vai pedir dinheiro para a pessoa, a Bíblia só ensina duas coisas, oferta e dízimo, é isso que a Bíblia ensina, quando se trata de dinheiro é isso, oferta e dízimo, e mesmo assim, a pessoa tem que querer, ela tem que sentir no coração, ela tem que ter fé de dar, um tem fé de dar, outro não tem fé de dar, mas não é por causa disso que Deus não vai tirar o mal que está na vida da pessoa, então você vai agora, aqui na barra de pesquisa e digita lá, se você sente que você é vítima de algum mal, digita lá, oração forte de libertação com o pastor José Carlos, oração forte com o pastor José Carlos, pode aparecer um outro por aí, tudo bem, é normal, mas você vai identificar, eu, pela voz, você vai identificar, que Deus abençoe você, tenha uma boa noite, fica com Jesus. e aí i, o shield, que Deus abençoe você, que Deus abençoe você, com o편, que Deus abençoe você, que Deus abençoe você, por aí, com o possível,